o pessoal vamos aqui ó é mais uma noite de chuva e eu fiz o vídeo essa semana mostrando né buraco do bairro e hoje como muito dos outros iguais né mais muitos outros dias temos uma ponte caindo os pedaços tá caindo os pedaços e aí eu chamo o prefeito e os vereadores lá ó e plantar aí não fazer uma visita que nosso bairro e nem pessoal e a chuva eu cara ali já parou com a moto ali atravessou daqui para lá moto acho que morreu eu não sei ó tentando tirar ali e é isso aqui ó o pessoal precisando e no centro e resolver alguma coisa aí eu todo mundo estacionado no bairro refém mais uma vez é tem mais uma vez a do alagamento ou seja a chuva talvez se o projeto fosse feito da forma correta tivesse feito um outra ponte ali que é onde a água geralmente começa a impostar ou abrindo um pouquinho para trás talvez dava certo mas infelizmente a ponte aqui tá caindo os pedaços aqui vocês podem ver claro que nem asfaltado tal mostrei ontem isso aqui é o ponte ontem e e aí é isso aí pessoal tá vendo aí o barro foi colocado aqui ó você já tá começando a ver a inflamação ali passando seja daqui um dia não tem nem ponte mais né porque todo mundo conhece como funciona a chuva e isso aí é isso aí é só carro descendo moto descendo pessoal querendo passar e infelizmente infelizmente e mais uma vez repém aí pessoal outro buraco aqui ó a nação ali ó e agora é pedir os variadores né cara tá vindo ali até talvez é o único jeito de passar ali agora porque tava forte mais tá começando a baixar mas tava um pouco pior e é isso aí pessoal aqui é o regime aqui ó na mara o bairro de cada serrano e é mais uma vez e estamos aí vamos ficar esperando agora baixar para a gente poder passar a filha na igreja lá no culto nem entendeu